A galera do Valeu Boa, estou aqui com o meu querido amigo prefeito da cidade do Tenente Laurentino Prefeito, um dos organizadores também dessa cavalgada, como é que foi essa expectativa do senhor? Supriu as suas necessidades, as suas expectativas? Rapaz, é muito gratificante para, no meu caso como prefeito, nem eu sabia e pensava que daria tantas pessoas Eu estou muito feliz em saber que meus amigos estão aqui na minha cidade patrocinando Com esse patrocínio, com essa participação, que é tudo que eu quero de todos os meus amigos Marcar essa vida, essa vida de boiadeiro, essa vida de cavalgante, essa vida de tropeiro Essas pessoas humildes, como eu já disse várias vezes, o nordestino forte Que vem de dois anos de luta, de seca, mas que está aqui forte, feliz e com vontade de vencer Se Deus quiser, o próximo ano, com chuva abundante, nós vamos estar aqui mais felizes ainda Perfeito, deu para perceber que as pessoas estão bem felizes A coisa está caminhando conforme foi planejado Qual a expectativa do povo? O que o senhor acha que o povo espera do senhor para as próximas cavalgadas? O senhor como grande incentivador dessa tradição? Para o próximo ano, nós vamos nos empenhar mais, para que a festa seja dobrada Então aproveitar e deixar para o senhor aqui um espaço aberto Para o senhor convidar as próximas pessoas Para o ano que vem estar aqui novamente E quem quiser conhecer a cavalgada de tenente Laurentino, venha aqui conhecer Nós estamos aqui de braços abertos Para que o próximo ano a gente possa fazer uma cavalgada bem melhor, bem mais organizada Obrigada